Oi pessoal, eu sou o Otávio e essa aqui é a minha nova oficina. Muita gente tem me cobrado, pô, cadê os vídeos da impressora ou do drone? Pois é, como vocês estão vendo aí, levei um tempo aí fazendo uma mudança pra conseguir montar esse lugar, ficar desse jeitinho aí, legal. Tenho agora espaço pra fazer coisas aqui com a Dremel, aqui nessa bancadinha. Tenho um espaço pro computador e pra montar a impressora por aqui. Ainda ganhei nessa mudança aí um quadro, que de repente se a gente quiser explicar algum conceito a gente vem aqui pro quadro e fala de mais alguma coisa. E tô com bastante mais espaço, tô com melhor iluminação, então acho que isso aí vai ajudar o canal melhorar e acho que vai ser legal pra todo mundo. Além da mudança, eu fiquei envolvido bastante com os eventos do Calango. Então, alguns de vocês podem ter assistido aí o vídeo sobre o Open Data Day, o Open Data Day, o Dia dos Dados Abertos, que a gente organizou aqui em Brasília. E semana que vem a gente tem isso aqui, ó. Semana que vem não, dia 25. Dia 25 de abril, a gente vai tá lá no FliSol DF, na Faculdade Aranguera, aqui em Itaguatinga, em Brasília. E aí eu vou fazer uma oficina lá sobre produção de vídeos usando software livre. Muita gente que assiste meus vídeos fica curioso, né, e lá no final eu sempre coloco que foi produzido com software livre e falo dos programas que eu tô usando. Pois é, nessa oficina aí no FliSol, eu vou mostrar um pouco mais de cada um desses softwares que a gente usa pra fazer essas coisas todas que tão aí. Beleza? Então eu espero vocês lá e logo, logo tamo de volta aí com mais vídeos da impressora, do drone e tudo mais. Beleza? Valeu, gente!